Vou reformar esse banco aqui de fusca, certo? Vou desmontar, vou costurar aqui, para reformar pelo menos para ficar igual a esse, tá certo? E vou alinhar a espuma que tem aqui, tá bom? Vou soltar a capa do banco, você vai usar essa ferramenta, vai puxar, pode usar outro alicate, mas só puxar, tá vendo? Vai abrir, aí você vai soltar a forração do banco, certo? Já organizei aqui, os grampos aqui do banco, agora eu vou tirar a capa. Para tirar a capa do banco é só fazer assim, tem um arame também aqui, você vai fazer assim, tá? Bem simples, tá? Aqui essa chapa aqui que está deslinhada, aqui você pode fazer assim para alinhar. Só para deixar mais, ó, alinhado, certo? Depois você faz alinhamento normal. Lembrando que esse banco aqui, tem que reformar aqui, ó, esse ponto que ele soltou, certo? Aqui o cara já fez uma arte, ó, vergalhão, né, tudo mais. Praticamente era melhor trocar o banco, mas como eu vou ter que reformar em dois pontos, eu acabei de achar outro. Tá certo? Ó, aqui e aqui. É o que eu tenho por enquanto, vamos lá. E aí